É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Cheguei no baile da Juta, e ela me viu No Elipa, que ela me viu De repente ouvi um som de alguém fazendo pisiu Pisiu, 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 pisiu Ela me viu, pisiu, pisiu Ela me viu, eu tava de lacoche, de miso, não de mil Pisiu, pisiu, ela me viu, pisiu, pisiu Ela me viu, quando eu cheguei de meiota, ela não resistiu Pisiu, pisiu, ela me viu Pisiu, pisiu, ela me viu, ela rostou com seu popô no meu piu-piu Pisiu, pisiu, ela me viu Pisiu, pisiu, ela me viu Levei ela pro beco e na minha pica ela caiu Pisiu, pisiu, ela caiu Pisiu, pisiu Cheguei no baile da Juta, e ela me viu No Elipa, que ela me viu De repente ouvi um som de alguém fazendo pisiu Pisiu, 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 pisiu Ela me viu, pisiu, pisiu Ela me viu, pisiu, pisiu Ela me viu, eu tava de lacoche, de miso, não de mil Pisiu, 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 ela me viu Quando eu cheguei de meiota, ela não resistiu Pisiu, 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 ela me viu Pisiu, pisiu, ela me viu Pisiu, 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 ela me viu Levei ela pro beco e na minha pica ela caiu Pisiu, 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 ela caiu Pisiu, pisiu, ela caiu Ela caiu Ela caiu